Uhuuu! Vamos para mais uma aventura? Se inscreve aí no canal, deixa aquele like bonito que hoje nós vamos fazer uma aventura bem louca. Aqui vamos! Olha que bonito aquele pedaço! Aquele morro é onde passa aquela faixinha que nós viemos? Eu acho que aquele morro lá é lá naquele penhasco que a gente passou com o drone por dentro. Eu acho. Cadê a peps? Pior! Não comprei meu peps. Meu, agora vamos para passar um lugar. Andar de bicicleta, não ter peps, não tem lógica nenhuma. É a mesma coisa que tu ir no... trabalhar, esquecer da inchada. Ah! Precisa! Precisa! Brincadeira, tá? Não estou induzindo ninguém a tomar refri. Faz mal, o bom é tomar água. Mas um refrizinho de vez em quando, moderado, é de boa. 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 Vai na frente para mim não estragar com o barulho, né? É de boa. É de boa. É de boa. É de boa. A casa abandonada, que diz que, que diz que, para aqui, para aí, vamos comentar, essa casa abandonada aqui, dá para ver aqui perfeitamente, é uma casa antiga, estilo chanel, diz Mino que, aqui nessa casa, em algum lugar na volta aqui, foi enterrado um casal há muitos anos atrás. Se é verídica ou não a história, a única coisa que a gente sabe é o que o povo conta, que parece que o indivíduo que comprou antigamente essa casa, a esposa dele foi espantada e foi embora, porque não aguentou ficar aí na casa, que diz ela, quietinha, fantasma, coisa louca, né? E aí, pronto para passar uma noite na casa ou não? Acho que não. Partiu. Vamos lá. Olha que descida linda. Demora, mulher. Deixa o vai, que é bonito, tá aí. Vamos lá que vamos. Pô, pensa num lugar top para andar de bicicleta, é fresquinho, a estrada é boa, não tem muito movimento, é show de bola. Aqui é das galáxias mesmo. Eles estamos no interior de Igrejinha, Rio Grande do Sul, perto de três irmãos que fazem divisa com Taquara. Esperar nossos companheiros. Sim, vamos lá. Aí é fácil, né? De caminhonetinha é fácil. Aí não tem tanta graça. É aqui que a gente vai chegar na casa aqui, do senhor, e a gente vai pedir permissão para fazer a andada de bicicleta na fazenda dele. Sim, boa. Vem, nós, guriveiros, como é que temos? Vamos subir lá. Graças. Bora. Sam, pode vir. Tudo certo. Nós vamos andar aqui, ó. Na verdade, nós estamos andando já, né? Daqui para lá, o ideal seria deixar a caminhoneta aqui e nós seguir a pé. E o hotel ensinou para voltar, porque nós podemos vir descer até aqui. Deixar ali, né? Ali, o hotel ali. Vamos lá, então. Ah, mas ali parece que tem outra ruína de casa antiga. Vamos gravar. Olha só que lugar lindo, entendeu? Então, o Eberson subiu lá em cima já, a terra que é uma terra de areia linda, maravilhosa, o lugar que é muito bonito. E nós estamos sem o drone também, né, Vino? É. Vamos fazer uma decolagem com o drone top das galáxias. Aqui tem uma ruína sem ser ali embaixo, uma casinha antiga. Também aqui na parte de cima tem uma ruína que a gente vai mostrar também. Agora o Eberson já parou com a caminhoneta lá na frente. E nós vamos alcançar ele, para poder pedalar. Aí vamos ter que subir todo o morro a pé, empurando as bicicletas para depois descer. Mas faz parte. Olha que terreno limpo lá em cima. Provavelmente só fazer uma plantação de batatinha, alguma coisa assim. Das galáxias mesmo. Mas o que mais me encantou aqui nesse lugar, é uma casa antiga que tem aqui. Na verdade é uma estrutura de casa antiga. E a gente vai mostrar ali embaixo também. Que lugar bonito aqui, né? Nossa, riozinho das galáxias aqui. Aqui é a subida da trilha. Nós vamos subir. Vamos subir para lá. O Valmeiro está fazendo um vídeo lá naquelas ruínas. Lá está o Valmeiro filmando as ruínas. Espantando todas as vacas. Vai filmar com o drone? Então vai. O Valmeiro filmando as ruínas. O Valmeiro filmando as ruínas. O Valmeiro filmando as ruínas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto